Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, o seguinte, recentemente eu tava dando aquela olhada no YouTube, né, como eu sempre faço Quando eu me deparei com um tipo de vídeo que eu achei muito legal Que é o pessoal reagindo a vídeos com zero visualizações Então eu pensei, por que não trazer no canal um vídeo reagindo a vídeos do YouTube do Fortnite Com nenhuma visualização ou perto de zero views, tá ligado? Então nesse vídeo eu faço basicamente isso E o vídeo, né, foi gravado no dia 18 desse mês Mas eu tô postando somente hoje, porque agora no final do ano eu vou dar uma viajada Então eu tinha que editar uns vídeos aqui no canal para vocês, ok? Enfim, foi um vídeo que eu achei bem legal de gravar Então agora fiquem com o vídeo, valeu e é nóis! Vamos pesquisar aqui então no YouTube Fortnite Highlights, né, que seria tipo o melhor dos momentos Vamos ver o que a gente acha procurando isso aqui Achei aqui, mano, um vídeo com literalmente nenhuma visualização, ó, do It's Forcing Foi postado seis horas atrás Então vamos ver o vídeo aqui com vocês Colocar meu fone Colocar meu fone Tá, quando eu clico aparece oito views aqui Tá, mas tudo bem Aparecia nenhuma views, não tem nenhum like também Vamos então ver o vídeo com vocês O cara apareceu no Instagram dele, agora começou Tá com a skin, não é da comanda, acho, né É uma bem parecida Vamos ver Bom tiro, bom tiro O oponente acho que tava com 10 de HP, né Mesmo assim foi Foi uma bela balinha Tá na pressão agora, dois caras atirando nele Editou, 80 120, 120, nossa Deu duzentão no cara em dois tiros O cara tem uma boa mira, deu pra ver já O cara tá rushando nele agora Dá pra escutar Pegou o raio Pegou Botou trap Acho que não pegou no oponente É, não pegou Agora tá construindo em cima, né Fazendo aquele chão Construindo meio apavorado Parece eu construindo às vezes Eu erro bastante também Vamos ver Caiu o oponente Tá, e começou uma música do nada Por que que ele colocou uma música do nada agora? Não sei Tá, vou ter que tirar essa música de fundo Porque eu vou tomar a copyright, tá Então Vamos ver Essa play Construindo, beleza Matou o cara Saiu de uma situação meio chata na partida ali Bom, bom, tira O oponente também não construiu nada, né Parecia um bote até Matou O cara tem uma boa mira, né Isso não dá pra Não dá pra negar Peraí O cara sumiu ali O que que era aquilo? Era um zumbi? Ah, acho que era um zumbi na época do Halloween, né Ou tá bugadaço Sei lá Matou o cara Aí esse cara aí tava totalmente na Disney Esse é o último Nossa, 114 aqui, bala Vai matar? Acho que vai, né 22 Aí é triste Tá, já deu pra ver que o cara tem uma mira boa, né Ele não é assim O pro player da vida Mas ele joga razoavelmente bem Foi algumas plays interessantes Eu vou dar uma nota 7 de 10 Pra esse vídeo aqui de highlight Não, vou dar 6 Eu vou dar 6, porque ele colocou uma música nada a ver no meio do vídeo Mas enfim Eu vou dar aqui o like no vídeo Achei um vídeo aqui, mano De highlights do LuisFN Tem 31 views, né Tem pouca views Mas tem 14 likes Vou até deixar um like aqui antes do vídeo Nossa, peraí Peraí Que eu não vi direito isso aqui, ó É no modo criativo, tá Nossa Tá Primeira play Já vi que o cara joga bem Nice Ficareto Tá, ele tá só no modo Será que ele vai ficar só no modo criativo? Tipo, mano Eu acho os plays do modo criativo muito da hora Só que Tipo, querendo ou não Fazer em partida é muito mais difícil, né Tá ali Mas ele joga muito Não dá pra negar Botou o tetinho no oponente Deixa eu ver Nossa, ele jogou muito aqui Peraí Deixa eu ver se eu vi direito Deixa eu ver se eu vi direito Ele botou o teto No oponente Ok O cara fechou com a parede Nossa, isso aqui foi muito rápido, mano Peraí O cara botou a parede Nossa E bem no momento que o cara saiu da parede Editou Ele botou escada e chão E editou a rampa E... Nossa Essa aqui foi muito linda Foi muito rápido, né Meu amigo Muito rápido Tá, agora ele tem a partida normal Nice Ah, ele tá jogando campeonato Tá jogando campeonato As pontuação ali embaixo 12 pontos E tá com 7 kills Nossa Joga bem, joga bem Só que ele tá com pouco material, né Derrubou o cara lá de cima Matou alguém, não sei como Nice 9 kills já 9 kills 1v1 Vamos ver 100 de material, o cara falou Pegou o high Nice Nice Esse cara deve jogar muito Agora é no modo arena 6 mil pontos ali Nossa Que HS, mano Que isso Que bala Nice Kill Agora é Achei que era no criativo Mas não é No modo Nossa Que play Ah, não é no criativo É no criativo Nossa, ele edita muito Muito rápido Nossa, ele constrói e edita muito rápido Os caras jogam muito Que kill, mano Nice kill Jogou demais Acabou Acho que acabou Nossa, o Luiz joga muito, mano Que isso E eu coloquei agora Mano Os Fortnite Highlights O Brasil Aqui no YouTube Pra assistir uns vídeos em BR Acho que vai ser mais interessante Tem um vídeo aqui Do Ray Ray Henry Acho que é assim que se fala Ruxando em geral Nessa partida solo Tem 17 minutos Acho que é uma partida inteira Mas eu vou ver Então o vídeo Salve aí, rapaziada Quem tá falando aqui É o Ray Henry Ah, é Ray Henry Nesse vídeo Eu tô jogando uma partida solo Ruxando em todo mundo Porque o vídeo é bem longo Eu vou colocar Acortado essa partida, obviamente Já que ele coloca a partida inteira Vamos ver então Se de fato ele é um cara que Que rush em todo mundo, né Eu gosto do estilo de jogo Em rushar em geral Eu não sou bom pra fazer isso Mas tem gente que faz E é legal de assistir, né Então Vamos ver se esse é um cara Que rusha mesmo E mata em geral Já, quase levou um O cara construiu na hora Errou Ele deu um pulinho no cara Foi interessante O que que houve? Acho que a bala dele não saiu Tava sem bala Nossa, mas isso aí era um bot Não é possível, né O cara tava tirando na parede Colocou a parede, boa Esse cara tem noção de jogo, né Deu pra ver que ele Ele joga benzinho já Só pela maneira que ele Que ele executa as play dele Aí ele jogou mal Matou Matou Quase morreu, né Um de vida ficou, velho Ele deu uma picaretada ali Tendo aquela pressão O cara tá de lince, mano O cara tá de lince Eu acho que é lince Treze Uh, noventa Agora matou Matou Boa play, boa play O cara já escutou Errou Matou Nossa, cara Sem shield ali Só com uma M4 Aí Aí facilitou pra ele também Jogou bem Jogou bem Já saiu aqui de par Que era lá com 5 kills Se não tiver mais alguém aqui ainda, né Aí encontrou um cara Finalmente Finalmente Encontrou alguém Já deu um 28 Acho que deu, né Acertou aquela balinha Olha, ele foi inteligente Ele deu a volta por cima O cara tá na moita? Acho que tá, né Vai pegar o cara já por cima, né O cara de fato Tava na moita Uh, boa Tá, era um bot Era um bot Certo O cara nem atirou Teve reação nenhuma Nossa, olha o loot dele, mano Já tá com tudo doerado Praticamente Opa O cara errou Nossa Agora construiu bem Nem eu sei o que ele fez aqui Ele contrai direitinho Nossa, nice Bom tiro Pegou a perninha do cara Aí jogou bem Aí jogou muito Jogou muito com esse cara Fiz uma construção muito louca Antes ali O cara jogou no controle, né Joga muito bem Poggers 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 Eu vi você Ele viu o cara? Onde é que tem cara? Ah, ali Uh Ele tem Achei que o cara ia pro lado Mas o cara ficou parado Ele tá numa posição ruim agora Vamos ver como é que ele sai dessa Ele tá embaixo do oponente Boa construção Ele tá rushando pra cima Agora ele deu uma errada Jogou meio Nossa Ele faz uma jogadinha com teto e tal Uma virada muito louca Muito da hora Olha isso Caralho O maluco joga muito Nossa, mano O que foi isso, pai? Ah, o cara tá sem escudo aí Matou, né? Nossa, ele rusha de um jeito muito louco, né De pirâmide, telhada e tudo Nossa, como é que essa bala não pegou? Estranho Aí já pegou o raio O cara tá construindo ali também Hum, quase Agora o cara tá no raio Nossa Nossa, ele jogou muito aqui, mano O cara subiu ali O cara entrou na casa Correu, o cara correu Deve estar com pouco material Alguma coisa assim Nossa senhora Quase que ele morreu O cara jogou bem, mano O cara jogou bem o oponente Tipo ali Acho que ele tava sem material, né Ele entrou na casa e fez o que deu, né Quase matou ainda Quase que ele morreu Tem outro cara rushando nele Ele usa muito telhado Ele não acerta muito tiro de rifle, não Talvez a mira do rifle dele não seja a melhor, mas O combo dele de 12, construção já Dá pra fazer várias Tá, o cara tá correndo por quê? Não, o cara dá uma bazucada, agora ele corre Até o cara falou Nossa, 110, que bala Construiu o editor Botou uma escada na frente Nossa, o que? Ele matou com o que? Nem vi Jogou bem, jogou bem, né O cara, o outro ficou bem perdido na construção Deu uma Nossa, o vídeo começou a travar Não sei se é meu PC, mano Mas tá travando muito agora o vídeo Tem o cara bem na frente dele Ui, errou Tá, acertou dois tiros de rifle Mas acabou errando o principal, que era do sniper, né Ih, tirou o escudo do cara Esse barulhinho, quando tira escudo, é Magnífico, né Ufa Nossa, 42 Nossa, jogou muito Nossa, um tiro de pump lendário Tirar 42 é Sacanagem, né Nossa Tem dois caras tritando ali, acho São os últimos É, são os últimos da partida 12 kills Fazer 14, será? Ah, ele não pegou a kill Vai fazer 13 E o cara subiu o raio Vamos ver, ele vai retomar o raio do cara Nossa, o que ele tá fazendo? Caramba, o que ele tá fazendo? Nossa, mano, tô muito perdido Nossa, ele jogou Cara, ele errou o tiro Nossa, ele jogou muito esse final Nossa, ele jogou muito esse final Na moral Fez 13 kills, acho, né Nossa, esse final aqui O cara mandou muito bem Eu até revei isso Nessa hora ali, mano Olha isso Isso aqui é hora de criativa, né Nossa, eu fiquei perdido Eu fiquei perdidaço, né Noob vendo jogada de nego Que joga bem É outro nível Olha, olha essa parte, ó Nossa, ele jogou muito bem nessa hora Pena que ele errou um tiro de 12 Isso, né Isso é mais bonito Nossa, o cara joga muito Fiz 13 kills Player BR aqui, mano 20 views apenas O vídeo dele Dá até um like aqui, né Na moral Parabéns, aí Tu joga muito mesmo Mas então é isso, galera O vídeo foi esse aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem diferente Que eu quis trazer no canal Mas eu achei uma experiência Bem bacana Espero que vocês tenham gostado também E lembrando que na descrição do vídeo Vou deixar o link dos canais Que eu reagi nesse vídeo E é claro, né Se você gostou do vídeo Deixa o like maroto Porque não custa nada E me ajuda muito também Então é isso, manos Valeu, falou Se eu fui